E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o One Gameplays e meu parceiro, bom, já me recuperei daquele troço lá do, como é que é o nome? Daquele bicho lá, pelo amor de Deus, que bicho difícil cara, nunca morri tanto no Enfim, vamos indo agora, a gente passou por aqui, se lembra? A gente tinha passado por aqui e agora a gente pegou aquela lasca do bicho, aquele troço branco, a gente pode usar pra acionar as paradas, mas vamos vir pra cá, que tem caixa escondida pra cá galera, vamos lá, aquele ritmo não muda nada e galera, eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a série do God of War mano, eu tô vendo que são as mesmas pessoas sempre cara, sempre comentando, por mais que eu não dê pra responder todo mundo galera, mas eu tô sempre vendo beleza? Os principais comentários, os comentários mais novos, e eu tô vendo que vocês tão curtindo bastante, e eu tô vendo uma coisa também, que vocês tão com agonia de ver tanto a Orbe aqui em cima, é porque ó, deixa eu ver, eu tenho que upar, ó, eu já upei a do Hades, eu posso upar o sol, eu posso upar a perna de Hermes, ou posso upar esse eletrochoque aqui, só que tipo, eu gosto de acumular, tá ligado? Eu gosto de ver se dá cinquenta mil hominhas, aí eu upo tudo de uma vez, eu não vou precisar agora, entendeu? Vamos lá, o nego tá falando, ah não, upa, upa a arma do Hércules, tá no máximo querido, tá no máximo, as armas que estão no máximo são, essa parada do Hércules, essa aqui do Hades, e esse bagulho aqui, o resto tá tudo no foda-se, vambora, vamo lá, e simbora galera, vamos perder tempo não, se eu não me engano essa parte aqui vai ser o desafio mano, se for o desafio não tá afiado, mano, desafio é brabo, não é fácil não Quem está lá? Meu filho, meu lindo Icarus Ah, bom, bom, você tem o Ice Storm, o Scorpion deve ser derrotado, o Ice Storm, esse é o segredo do Labyrinth, para escapar nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, bom, bom, você já começou, eu vejo os cubos mudando no lugar, agora, uma vez dentro, você deve usar o gift de Boreos, isso é o catalyste que conduce o Labyrinth, mas você não, mas você, mas você, mas você, o que você fez com meu filho, meu garoto, onde está meu garoto? seu filho está morto, Daedalus meu garoto, meu garoto, não, não, não eu tomo o gift de Hades, o fogo de água e o Ice Storm, para criar o poder do Labyrinth criar o poder o poder o poder de criar, o poder de destruir o poder do Labyrinth o rei dos deuses me derrotado ele disse que se eu construísse o Labyrinth, eu veria o retorno do meu filho ele disse, ele disse que se eu derrotar o fogo líquido oh meu garoto, oh meu filho ira o o o o Aquele cara da asinha, lá do Gun of War 2 Que a gente pega a gaza dele Foi a gente que matou Ele nem sabe Ela tá lá lamentando, infelizmente, né É Kratos, fazer o que, velho Kratos Life Vamos lá Cara, eu não sei se isso funciona, mas tipo Quando eu pego a orb, eu vou um pouco pra trás Porque parece que quando ela se divide Vem mais, entendeu É bobeira minha, eu faço isso desde um Mas sei lá, não é melhor Ficar sem orb Vambora, galera E eu queria saber de vocês também, galera Se vocês tem interesse De eu tá fazendo a série do Gun of War 1 E do Gun of War 2 Eu sei que vai lançar o O outro agora, praticamente Então, é bem provável que eu faço Uma série de 1 e já termine Pra começar do novo Gun of War Ah, do novo Gun of War, vai ser Vai ser bravo, mas comenta aí, Luan Eu gostaria de ver você jogando no Very Hard O 1 e o 2, lembrando que o 1 É o mais Ai, meu Deus Não, o mais difícil de todos é o Ascension No Very Hard é o Ascension Sem sacanagem, sem sombra de dúvida Só que eu preciso Da placa de captura, mano Placa de captura é o gato Porque PS3 não tem esse bagulho, infelizmente, de gravar Vambora Vambora Vambora, galera E agora? Meu Deus Vamos lá, tchau É agora o labirinto, mano Caraca, a gente tá muito ferrado Muito ferrado Esse é uma das partes que eu não sei se eu vou passar de primeira Vou tentar Mas acho que passa sim É só ter calma Não tem mistério Minha mana já foi lá pro Pra casa do Escambau Enfim Vamos pegar aqui as caixitas É, filho O labirinto Esse labirinto aqui Vou te contar, hein, parceiro Tem um bagulho aí pra salvar aqui Não vou salvar aqui Não preciso Ih, vambora Bom Começou Vamos nessa Tem aquele esquema, galera Tem aquele esquema Mano, esse Esse é o ruim desse bicho, cara Você tem que ter controle Ai, meu Deus Você tem que ter controle Do teu L1 com o quadrado Se você apertar os dois juntos Você dá um golpe Que não dá pra cancelar, velho Vamos lá Sim, veja que são suave Eles são bem facinhos Um já ficou no bola Esse outro aqui também Não dá pra ficar já Aí, pronto Não, não Vamos lá Aquele ritmo, galera Vambora Vai nascer os cachorros Vamos pegar esse aqui também Simbora Ah, mano Que mentira Aí, foi Aí Tranquilo 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 Vão, menina Vem Já era Vai nascer esse bichão aqui Vambora Vambora Deixa ele pelo menos Numa bolinha Suave Suave, meu parceiro Suave Easy Aí Foi todo mundo Esse cachorro aqui foi É um Ai meu Deus Bom, vamos lá Ai 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 Suave Suave, galera Vambora Vamos pegando aqui Mano 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 Deixa eu só tirar uma dúvida Aqui a gente tem como escolher Ó Deixa eu mostrar pra vocês Cadê Tem como Ó, cadê Como é que é Alma Tem como escolher A A A A magia que a gente quer Na arma do Hades Eu tenho Acho que é a sentinela olímpica Deixa eu ver aqui É uma agulha que joga pra cima Tá, não é esse Calma aí, galera Eu tenho que saber qual que é Sébrio Mestiço Arqueiro do Olimpo Monstro Monstro Quimera Ciclope Sirene Monstro do Olimpo Vamos ver que porra é isso aqui É esse aqui que a gente precisa A gente vai precisar muito desse Monstro do Olimpo Ali pra frente Ele joga todo mundo que estiver próximo pra cima Vocês vão ver O quão importante ele é Vamos lá, galera Vamos Vamos pegar o bagulho aqui Vamos embora, galera Suave Tranquilo, tranquilo Até agora Até agora tudo certo Tem uma caixinha ali que eu já vi Vamos tá pegando, ok? Pera aí Vamos tá pegando Aí Pegou essa aqui Sai, sai, sai Sai, sai Bora Mais uma Isso aqui é pra testar a ganância do povo Quem for ganancioso morre aqui Quem não for Não morre Ó Ó Suave Agora vamos lá Subiu Sobe, filho Pelo amor de Deus Cara, acho que não vai me morrer aqui, né? Ufa Quase, galera Vamos lá Vamos lá Uh Calma Suave, galera Suave Vamos embora Aí Tranquilo até aqui A gente pegou as alminhas Tudo certinho Tudo direitinho Sem mistério Sem mistério Monta o orbe Vamos lá Oi Uh Passou pra cá É, viajei Viajei Calma aí, galera Vira de novo Aí Suave Vamos vir pra cá Vamos tá pegando as caixinhas ali Escondidas A gente precisa dessa paradinha aqui Uh Tranquilo Vamos vir aqui Subir nessa parada aqui Que eu acho que não precisa, né? Mais Vambora Vamos vir aqui, ó Aí, ó Tranquilo Tranquilo Pegamos essas caixinhas aqui São escondidas Mano, tamo com 23 mil de alminha Vamos gastar isso Vamos gastar isso Vou botar aqui pra acionar, ó Tá vendo que ali em cima Tem um botãozinho pra acionar Então vamos acionar Vai, filho Uh Bolou Vamos aqui Tranquilão Aí, ó Abriu ali Acabou Acabou o puzzle Eita, porra Eita, filho Aí, pegamos aqui Tamo com a vida cheia Com a mana cheia Tranquilão Sem neurói Sem caô Aqui, ó Aqui que a gente vai precisar Dessa porra Por que que a gente vai precisar? Só se liga Vamos lá, galera Aqui é difícil Aqui é difícil É lá naquela porta lá, filho Vamos lá Vamos deixar todo mundo aqui Batendo a gente Ah, blá, 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 blá Ah, blá, blá, blá Blá, blá, blá Vamos lá Ah, blá, blá, blá Blá, blá, blá Aí, ó Jogou geral pra cima Tá vendo? Esse é o bug, meu parceiro Jogou geral pra cima Cai todo mundo no espeto Esse espeto aqui é hit aqui No very hard, tá, galera? Só pra lembrar aí Bom, vamos indo aí de novo Novamente naquele pique Aí Ah Bom, bora pra você ver aqui ali Aí, caiu ali já era, viu? Ai, meu Deus Não Não Caraca, quase que eu morro, mano Quase que eu morro agora Na moral Vamos lá, galera Nossa senhora Mas eu ia morrer muito ali Eu ia morrer e muito, galera Não é pouco não, velho Bom, vamos ficar aqui no meio Aí Já era, morreu todo mundo Isso aí Aí, galera Vamos lá Nossa alma Aí Eu tô tenso Eu tô tenso Beleza Agora acabou Eu não vou matar essas mulheres aqui não Porque eu tô com cagaça Essas mulheres dão uma peladinha Uma peladinha assim, de leve Entendeu? Então eu não vou nem mexer com elas Deixá-las quietas No canto delas E vambora, parceiro Vamos pro desafio aí Ali naquela porta, parceiro Bagulho fica doido Simbora, galera Pandora What has he done? He... He told me to never talk to you again He told me if I did He hurt you the way he hurt my father He won't He told me he would kill you He can't We must leave this place Come I can show you the way A gente nunca viu Kratos Tão calmo assim, né? Vamos lá Galera, eu vou dar uma alpada Eu vou dar uma alpada Nesse raizinho aqui Que eu acho que dá pra botar Ele até no máximo Esse raizinho que ele é bom Pra quando vem muito A gente... Lau! Lau! Vai todo mundo Vou botar ele no máximo aqui Eu acho que dá Acho que dá Deixa eu ver Vai faltar pouquinho Ó, quer ver Ih, não Dá sim Dá sim Aí, ó Que não dá, meu parceiro Aí Easy Ainda sobrou Coisa pra cacete Sobrou 4 mil de alminha Aí, tudo no máximo Vamos lá Kratos, ajuda-me Arrepiando Agora você tem que ficar cuidando dessa menina aqui Agora eu violou delas a voz Aqui Gente, aqui... Ai, meu Deus Vambora Não, não quero nem falar Olha aí, olha como é que isso já começa Começa naquele ritmo Cuidado Bateria do controle Já tá ficando fraca Pelo amor de Deus Oi Aê Suave até agora, galera Suave Isso aqui não é nem o início Isso aqui Isso aqui é só o esquenta Vamos lá Vamos abrir aqui pra ela Isso aqui é só o esquenta Só pra tu saber O que que tu vai enfrentar Simbora, galera Aê Vamos lá Eita ferro Ih, a gente vai ter que salvar ela, mano Cara, olha o espação que tem ali, mano Na porra da grade Tem um monte de espação pra ela passar, mole A mina é maguinha, velho A mina parece um feto Olha o espação que tem ali, mano Pelo amor de Deus Ali, ó Um monte de espação, cara Como é que não dá pra ela passar, velho Pelo amor de Deus Vamos lá, galera Sobe aí, garoto Se boar Vai, filho Eu tô lendo a legenda, tá gente? Eu tô lendo a legenda, tá gente? Vamos lá, galera Agora, como ela foi parar ali dentro Como? Uma explicação Uma Plausível Não tem como Ok Vamos pegar aqui La caixita Ah, calma, filho Calma, tu se meteu aí dentro Porque tu quis Agora tu vai esperar Agora tu vai esperar Vambora Caraca, essa Pandora é muito burra, cara Que mina doente, velho Caraca, você não podia dar um socão ali, não O jogo tem que dificultar pra você Vamos lá Eu não sei se tem como ela morrer aqui, velho Porque, tipo, eu nunca falei Nunca Tanto no normal No 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 Mas Acho que não, assim Demorar muito Mas, tipo, se você pegar o timing certo Tá ligado? Não tem caô Ó, espera a parada passar Já era Ai, não Aí Tranquilo Sem mistério, galera Sem mistério algum Vambora, garoto Aí Agora, como isso encheu de água Ninguém sabe Pelo amor de Deus Sai passando uns cacos de vidro Se tivesse diabetes, ia morrer Agora tu tá pronta, né? Pô, a mina é só Só falando Ali, ó É naquela porta ali Eu já falei isso 14 vezes Enfim, vamos lá Eu não sei se eu paro o vídeo por aqui Quanto tempo de vídeo Não, acho que dá tempo Eu não sei Eu não sei Se parar por aqui é porque Não sei, vambora Obrigado, Kratos A nossa jornada é muito longe, Pandora Por seu fim Você não vai gostar Eu sei que eu olho Mas eu não sou uma criança, Kratos Eu vi muitas coisas terríveis Eu não estou com medo Eu entendo o que está acontecendo Eu vi Zeus tortura meu pai Eu vi ele beado por causa de mim Eu deveria ter ajudado ele, mas eu estava com medo O Festus fez o que todo pai deveria fazer Proteger seu filho Não É tudo minha culpa Eu o perguntei por causa do medo O medo é seu próprio tipo de escuridão Naquela escuridão eu ouvi o que os deus disseram sobre mim Eles me chamaram de um monstro As palavras não significam nada Talvez Mas em suas palavras eu ouvi o medo O medo de um escuridão O medo de um escuridão O medo de você Quando o medo dos deus surgiu O meu foi transformado pela esperança A esperança é para os jovens, Pandora A esperança é o que nos faz fortes É por isso que estamos aqui É o que nós lutamos com e tudo o que nós perdemos O que nós lutamos com e tudo o que nós perdemos Cara, esse jogo é muito bonito Bom galera, aqui É uma parte complicada Só isso que eu tenho que dizer Bem complicado Seja Que Deus quiser Vamos junto Bora galera Vamos lá Aquele esquema Jogando todas para o alto Aí ó Já era meu parceiro Comigo não tem carro não Deixa eu logo matar Esse sirene Não estou bravo Deixa eu mudar isso aqui Calma aí Eu vou mudar Isso aqui para Ciclope Quimera Serpente de Gorgon Para quando Para quando eu fizer o bagulho Eu vou congelar Todo mundo Todo mundo Petrificado Sem neurose Sem KOS Pelo amor que Deus Cara Pelo amor que Deus Pelo amor que Deus Vamos lá Vamos lá Não pode deixar ela cruzar Galera Vamos lá Vamos lá de novo A gente precisa matar ela Nesse jeito do bolinho Porque a gente precisa de mana Galera A nossa mana Está bem 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 baixinha Simbora galera Vamos voar Ui Aí Pelo amor de Deus Isso aqui é muito difícil Cara Caraca É muito bicho Na moral Não pode nunca Tu bugou filha da puta Boa Não deixa sobre a avião Olha o sangue Cara Moleque Tô falando que esse bicho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Caramba Minotono Eu não vou deixar Eu não vou deixar Nem assim Bora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ainda bem que ele Vai sentar o cara Não boazinha Cara Vai sentar um Boomerang A quatro A quatro Cadir Ah mano É Moral The Caraca Pelo amor de Deus O Puxa alguma coisa? Vamos lá, galera Caraca, tá muito difícil, mané Ah, mano, olha isso aqui, velho Corri Tive o cabelar Olha, esse bicho aqui não morre, cara Correu na fúria do Titans, velho Cara, não morre simplesmente Cara, não morre Vai, filho Cara, não morre simplesmente Ah, mano, tem mais bicho ainda, velho Vamos ver, cara, não chega, não Ah Caraca, isso é muito bom Muito perigoso o que eu fiz, mano Carai Ah, mano, não é possível Não acaba esses bichos, velho Notch, impossível Vamos lá, galera Fazer a mesma coisa aqui com ela A gente conseguiu um pouco de Um pouco de mana Vamos lá A Pandora Nossa senhora Esse cara Se se pega em mim, meu parceiro Mano, não é possível Não é possível Deus, não morre de mim Não é possível, mano Olha isso Mais dez bichos desse aqui, velho Que bicho é esse, velho Caraca Mano Caraca, não Mano, é muita coisa, mano É muito bicho, velho Caraca Agora eu só tenho que ir eles ali Agora eu só tenho que ir eles ali, você Não Olha lá Olha isso Olha isso Os bichos estão roubando Aí, bateu Pelo amor de Deus Esse aqui vai apanhar muito Mano, tu vai apanhar Como se nunca tivesse apanhado na vida Caraca Mano, o pior é que uma girada dessa dele me mata, velho Uma girada dessa aí Ô Pandora, faz algum Caraca, não é possível, cara Não é possível, mano Na moral Caraca Vai ser ruim assim Lá nos cafundel, meu parceiro Bicho Bicho pra caramba, cara Tô suando, cara Suando, velho Pelo amor de Deus Muito bicho, muito bicho, velho Vamos lá Aê, mano Aê, mano Filho Vamos lá, Pandora Aqui nos arredores tem algumas caixinhas Eu não vou pegar Porque esse vídeo tá enorme Deve tá com, sei lá Uns 30 minutos já E no próximo vídeo, galera Eu vou pegando as caixinhas, beleza Vou só ali salvar E galera, é isso Espero que vocês tenham gostado aí Consegui passar de primeiro Muito obrigado aí a todos Valeu Falou